Fala papatitos e mamatitas, saca só, achei um vídeo do David Silveira, ex-batera do Korn, a galera tava pedindo há muito tempo pra me ver um vídeo do David Silveira, cara, não é a melhor qualidade, se você tiver um vídeo mais animal dele pra colocar aqui embaixo, eu consigo enxergar esse vídeo de 18 de julho de 1996. Se inscreve no canal, por favor. Ele tá bem legal, eu dei uma pincelada nele de leve, uma pincelada, e porra, dá pra entender, dá pra ver muita coisa legal da forma que ele toca ali, mas você não consegue explorar o máximo que é o David Silveira, cara, você vê ele nas composições do Korn, assim, é surreal. Meu nome é Marvin Tabosa, toda essa feira eu tô analisando aqui um batera diferente, cara, na maioria das vezes você me vê esse batera, então vem aqui embaixo, eu lanço o link aqui, eu lanço o link, essa é outra coisa que eu vou falar. Lança nos comentários aqui, cara, algum batera que você gostaria que eu analisasse, maravilha, e nesse batera, me conta o porquê que eu analisaria ele, me conta um pouco da tua história, pô cara, esse batera me influenciou, eu quero conhecer um pouco mais sobre você, maravilha. Nas próximas semanas vai acontecer a semana do batera independente, quase que não sai, vão ser 3G de evento, tá? Um aulão aqui absurdo aqui no YouTube, completamente gratuito, te mostrando exatamente a ter foco no primeiro dia, a segundo a você se divulgar na internet e o terceiro a fazer você monetizar o teu trabalho. Maravilha, focado como batera, tá? Eu tô falando pra batera. Maravilha, vamos que vamos, vamos aprender com o David Silveira. Já começa assim, tá baixo isso aí, vamos mais um pouco. Bá, isso aí não tá difícil não, hein? Né? É como se ele fizesse uma flanzada Acho que foi isso que ele fez Toca aí Ah, right now Cara, olha como é que Ghost Note dele sai limpa Olha o Nehria Olha o groove Ele tá fazendo isso aqui se não me engano Na velocidade mais baixa Nossa, só que ficou muito groove, cara Caraca, olha o... Acho que esse nome dele é o Jonathan Davis aqui atrás, lascando E, 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 e olha só Olha o hi-hat dele onde é que tá, piscando Provavelmente é aquele hi-hat que alonga, né? Tem um cabinho que passa pela batera toda Legal, essa sobra de hi-hat Pãe sai aberta, pô? Cara, vocês tão percebendo esse bumbo dele? Como é que tá? Tipo assim, parece que ele tá fazendo umas três notas Se perceberam, manda o likezeiro aí Tá vendo? Tem um... Isso ficou muito maneiro Caraca, meu irmão Sinalzinho Isso aí é o... O ping da igreja Olha o sino Aqui Que belo é esse? Tipo, essa marcação no splash não dá uma pressão, né? Especialmente quando é tocado com a caixa Caiu o tempo da música? Olha a marcação na gola, isso é absurdo O que que ele tá fazendo aqui, né? Você observa que ele tá acentuando, né? Olha o pulso dele Massa, né? Achei interessante isso Oh, Nilzão Caceta Que pressão, massa Que corre é essa? Tá caindo tempo Cara, que vídeo é esse, cara? Muito louco Ih, caraca Terminou no... Na bateria eletrônica aqui Calaca, é... Tipo, zão Mano Que porrada Por favor Se vocês tem algum vídeo desse cara tocando Cara, eu catei bastante aqui no YouTube Mas eu não achei Não achei um vídeo dele assim Que deve ser ver ele fazendo mais coisa Lança o link aqui embaixo Tá? Cara, muito absurdo Eu ver esse cara tocando aqui agora Me deu vontade de ouvir córner Porque é muita pressão O David Silveira é muito absurdo Se você ficou até o final, cara Manda um salve pra Patito Não se esqueça de curtir o vídeo Vai ajudar bastante o canal A chegar a mais pessoas E toda terça-feira A gente tá aqui trazendo um conteúdo novo Maravilha Toda semana tem vídeo, tá? Então, vamos que vamos Grande abraço Fique na paz E não se esqueça de se inscrever No link na biografia Valeu E não se esqueça de se inscrever E não se esqueça de se inscrever